Música Pois é galera, muitos de vocês aí me perguntaram Pô, traz um vídeo aí com a dieta, né, do Marcos, né, o calistênico lá Que é shapeado, mas quer pegar uma dica com ele aí, né Pra você sacar aí, o cara já pegou um pouco de braço, né Pra mostrar pra galera, né, o shape do calistênico O calistênico shapeado daquele modelo Não parece Ah, porra, velho Não é muito diferente, né, só vendo seu canal Não, mas show demais, viu galera Peitoral daquele modelo, ombro fibrado, antebraço daquele modelo Largo, né, velho Só calistênico, tá, porra, viu Pois é galera, né, esse vídeo aqui vai ser pra passar a dieta dele, né Um pouco que ele come Uma graça aí, você chega aqui na cozinha dele aqui, você só vê o que Você vê galera, grava aqui Vamos pegar aqui agora os segredos Não é não, Marcos? É, as bolachas Bolacha, qual que é essa bolacha aqui? Crem crack, né? É Crem crack Agu e sal Agu e sal Clube social Clube social Mabel Mabel Rapaz, mete de um, olha aqui Essa daí eu não sei o nome não, essa daí é Crem crack Não, isso aqui é daquelas, é de leite Rapaz, tem de tudo Pois é galera, e aqui, mostra um pouco pra nós aqui o lanche Ué Pão Pão Roscas Esse aqui é rosca Segredo Tod Tod Isso aqui é o segredo, o final? É, rapaz, isso aqui é o que mais dá Daquele Aquela As vezes as saltadas, é isso? Rapaz Olha o segredo aqui, ó O adoçante, que eu adoro café Café também, você toma, né? Aham, açúcar mascavo Que é o que eu mais uso, que é o açúcar, aquela açúcar mais escura Deixa eu abrir aqui pra vocês Aquela açúcar mais escura, é o que eu mais uso Aqui o café, não sei, é Isso aqui já tinha alguma coisa aqui dentro? Não, isso aqui é minha mãe que traz do serviço dela Com a patroa dela toma, né? Aquela três Mas isso aqui eu não tomo Isso aqui é o café, que é o meu Toma bastante café, é o pré-treino, né? É, o pré-treino A maquininha de fazer o café Deixa eu ver mais aqui Puxo mais pão Pão integral O arroz, que é o tradicional E bolo E o pão e pão Esse é o que eu mais como mesmo Pão, pódio, café, bolacha Pois é, galera, ele falou bastante Que ele gosta bastante dessas coisas assim, sabe? Bolacha, pão Quer ver, pode acontecer isso aqui? Pode, pode Vê isso aqui, galera, ó O Mark, ele come bastante essas coisas aqui, ó Entendeu? Mas é aquela coisa, né? Ah, o Mark come essas coisas e eu vou comer também Ele entra nessa e eu... Ah, mas como é que o cara consegue ter o shake? Fala um pouco aí mais da sua... Assim, a rotina Tá certo, né? Você come aqui com uma comida praticamente normal, né? Sim, sim Entendeu? A alimentação praticamente normal da maioria O que é que você pode falar Que você faz assim, não, eu faço isso a mais Claro, você faz o treino, né? Você treina bem O que é que você pode falar? Ah, assim, sim Minha dieta muito assim É mais o arroz, o feijão, a carne, o salário, batom doce, o ovo Isso aqui é mais o que eu não cheguei outro aqui Porque eu também não sou de pé Eu gosto de comer as besteiras Eu gosto de sair do fora Então, essas pessoas falam assim, por exemplo De, ah, eu não posso comer isso, não posso comer aquilo Ah, o arroz tem que ser integral, não sei o quê Entendeu? Não, não vejo pressão Depende do seu objetivo Seu objetivo é emagrecer? Fira batata doce, carboidrato, diminui, aumenta o cardio Vamos fazer uns exercícios que queiram mais calorias Mas tem um caso para diminuir gordura, né? Agora ganha de massa, pode dar arroz, ovo, batata doce, macarrão Tudo isso, depende do seu objetivo Você é ganhar, perder E tem um treino decente, né? Resolver as suas decisões lá no treino, né? Tem o próprio personal treinador que ele fala 50% é treino e os outros 50% é alimentação Tem um personal que fala nisso, mas isso aí é... É, é variado Uma coisa que eu defendo é o negócio é o seguinte Tem bastante aquelas pessoas que, por exemplo Tem o tal da genética, né? Também Porque tem pessoas que comeu, sei lá, esse daqui O chefe já vira uma bola, que não sei o quê Depende bastante da reação Tem pessoas, eu falo assim também, daquelas pessoas ectomorfos Que com bastante caloria, dificilmente ganha peso Tem as pessoas de mesomofo que tem mais facilidade para ganhar, para perder Tem um controle melhor Que as pessoas já... O endomofo É, comeu o endomofo aí, parceiro É... O endomofo, você só onde eu acho, já... Já engorda, entendeu? E é desse modelo, entendeu? Eu varia bastante Eu, por exemplo, no começo Eu sempre achei, pô, sou ectomofo Eu comia bastante mesmo E tinha muita dificuldade para ganhar Né? A toa que quando eu fiz o projeto 80kg Moço, eu estava comendo nada doidado mesmo Sabe? Para eu poder chegar aos 80kg Né? Só que hoje eu já estou sentindo um pouco de dificuldade mais de definir Entendeu? Tipo, eu estou comendo um pouco ali Eu já estou ficando um pouco mais rolista Algumas coisas, parece que o organismo já começa a dar uma travada Entendeu? Mas aí você tem que se estudar bastante Não pode você chegar aqui e olhar Ah, ele come isso, eu vou comer também Que eu vou ter o shape dele É Não é É invariável É invariável É dizer, água também, né? Você falou que bebe bastante água, né? É, isso é Por dia eu bebo mais ou menos 6 meses de água Bebo muita água mesmo Entendeu? Eu já estou com mais dificuldade Você bebe mais, né? É louco, tipo Também na alimentação em si Por exemplo, o almoço Eu sou um pouco diferente aqui de casa O pessoal come mais arroz e menos feijão Eu sou menos arroz e mais feijão Meu prato é muito cheio de feijão Eu não sei se isso é algo Mas eu tenho uma proporção maior para feijão do que para arroz Cara, ou isso varia bastante Você pode levar tudo em consideração Por exemplo, feijão em grossa pele É beleza Tem ali um artigo científico e tudo mais Você come mais feijão do que arroz E olha a pele do cara Não é lá aquelas coisas Entendeu? Mas é isso aí, galera Entendeu? Esse aí era o vídeo que eu estava querendo trazer para você Entendeu? Mas a realidade é essa, né? Sua dieta, então, não mudou muita coisa? Não, não É a comida normal do ser humano Do ser humano mesmo Treino Acho que o diferencial está no treino Vai chegar outro ponto agora É Que galera é desse modelo Entendeu? Posta o shape aí todo aí para a galera Entendeu? É Duplo Frente, né? No modelo Cara, vai, hein, velho Esse aqui Costa É Legal Show É É Isso aí, viu? Uma coisa que eu sempre falei no vídeo anterior aí Manda o duplo bíceps de novo É a galera muitas vezes focar só em bíceps Querer ter um braço legal E esquecer do tríceps, galera Foca no tríceps também Isso vai dar um aspecto de braço grande Entendeu? Show Show E é isso aí, galera Entendeu? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Já está ficando mais tarde Eu vou mais um Marco lá para a Pracina Vamos fazer uns treinos para vocês aí Entendeu? Não esqueça de estar deixando o like Deixando o comentário Entendeu? Que não é todo dia que nós se tromba, né, Marco? Tá raro É, tá raro Uma vez ou outra Correria dele, conta a minha Não estamos se batendo É, nós não moramos tão longe Mas, por exemplo Ele folga só final de semana Muitas vezes final de semana eu estou trabalhando Muitas vezes não Todo dia Mas vamos estar organizando aí Trazendo vídeo para vocês É nóis Até a próxima, né, Mar? Tem mais alguma coisa para falar aí? Nada Só segue aí É isso aí Segue aí, é nóis